Olha, já deu para perceber aqui que eu estou, né? Estou aqui no mato. Oi, povo. Tudo bem? Estou escutando o Inambu falando. Ali tem uma isabiá. Hoje o dia está bonito, viu, galera? Tem sol. Aí, estou aí. Olha, ali tem uma isabiázinha correndo, pulando ali. Olha lá, olha. Estão ali, isabiá. E eu estou aqui. Vim fazer um vídeo para vocês. Mas já estava com saudades também de vir gravar aqui. Olha só o céu. Céu de brigadeiro. Está um céu bonito, branquinho, azulzinho. E eu não podia perder essa oportunidade, né, pessoal? Porque esse tempo aí, a gente nunca sabe se vai chover, se vai ficar frio, se o sol vai aparecer ou não. E... Então, a gente tem que aproveitar uma oportunidade, né? Não sei se pegou no início do vídeo o Inambu falando, né? Olha ali um pica-pauzinho. Minha câmera desfocando. Cadê o pica-pau, gente? Fugiu. Ah, não. Está ali, olha. Nesse pau ali. Olha lá. Pica-pauzinho. Esse tronco está todinho furado. E pelo que eu pude perceber, esse pica-pauzinho está sempre vindo aqui, né? Olha só. Ele vem à procura de insetos, né? Olha só. Eu já pedi licença para o guardião da mata, né? Olha só. É um inambuzinho. Para mim, está adentrando na mata, com toda segurança. Porque... A gente tem que pedir, né? Os passarinhos hoje estão felizes. Por causa do sol, né? Então, eles estão aparecendo bastante aqui. Então, a procura de insetos. É, é isso. Olha, vocês estão ouvindo? Eu acho que eu estou meio perto desse inambu. É difícil para ver ele, né? Mas ouvir, a gente ouve. O inambu falando aqui no mato. É naquela direção ali que ele está. Que legal. Legal que os passarinhos estão todos felizes. Olha só. As árvores estão verdinhas agora. Muita chuva aqui na nossa região, né, pessoal? Então... Esses dias andava tudo meio que desanimado, né? Por causa da chuva. Mas tudo faz parte, né? Tudo é obra de Deus. Então, a gente tem que aceitar, né? Não podemos questionar. Nossa, olha só essa bromélia aqui, ó. Que grande. Ali na frente tem uma maior ainda. Vou passar aqui por cima desses galhos. Olha que grande essa bromélia, gente. Deixa eu ver se a minha câmera não está... Ah, estava muito perto. Olha que grande. O Jardim de Deus. Você viu? Que bonito. Que bonita esta bromélia. O inambu parou. Eu acho que ele sentiu minha presença. Deu no pé. Ou melhor, deu nas asas. Boou e foi embora. É muito bom a gente poder estar assim num lugar... Tão gostoso. Hoje o sol está bonito. Está bem agradável. Então, é gostoso, né, gente? Vi um negócio ali meio... Meio estranho. Até vou descer ali pra me dar uma olhada. Vê o que é aquilo ali. Então, olha, os passarinhos estão falando. Estão felizes. Estão alegres. Estão igual eu. Ah, é uma árvore. É... Velha. Uma árvore bem velha, velha, velha. Velha. Muito velha. Nossa! Muito velha. Muito antiga essa árvore. Vou mostrar ali pra vocês. Só que a gente tem que procurar aqui pra onde vai, porque tem muito sapé, muito galho, muita coisa pelo chão. Olha só, tá medo, né, gente? Uma cobra. Ai, que merda! Nossa, gente, olha que árvore mais estranha essa. Tá bem velha, né? Olha uma teia de aranha aqui, ó. Tão vendo? A casa da dona aranha. É. Tá bem podre essa árvore. Podre, podre. Podríssima. Bem podre. Lembro que uma vez eu já passei num lugar que tinha uma árvore assim bem velha. Nossa, essa árvore aqui é, é velha. É velha. É, então, galera. É, eu gostaria que vocês deixassem bastante like, comentário. É, que vocês curtam bastante meus vídeos. Esses dias tava chovendo, não dava pra sair. Olha, quem nunca brincou com esse aqui, ó. Assoprar e dizer, vamos ver se o teu pai vai ficar careca e soltar os balõezinhos. Ai, eu lembro que a gente brincava assim. Olha, parou ali na teia de aranha. Então, pessoal. Continuando, falando com vocês aqui. Ai, gente. Me taquei numa teia de aranha ali. Falta de atenção. Não gosto disso. É, a gente dá graça quando o tempo tá bom, né, pessoal? Pra gente poder sair e andar assim um pouco. Porque só chuva, só chuva dentro de casa. A gente se aborrece, né? Não tem o que fazer. Olha, tá começando a aparecer as florzinhas do mato. As florzinhas. Olha só. Muito bonitinhas as florzinhas. Tem bastante florzinha roxa aqui, ó. Bacana, né? Porque nós estamos na primavera. Já era pra tá tudo florido. Mas, com esses frio e chuva e frio e chuva. Nossa, é terrível, né? Mas, como eu falei. Temos que aceitar os desígnios de Deus. Olha, gente. Tô bem no meio aqui, ó. Da mata, olha. Nossa. Olha só. Que legal. Tô sozinha aqui. Quer dizer, sozinha não. Eu, Deus. E os meus protetores. Que estão aqui comigo. Só que hoje eu tô de boa. Não tô sentindo nada de ruim. Pessoal, quem conhece isso aqui? Aqui. Que ele tá na canoa ainda, ó. Uma canoa. E esse daqui é o cacho. Olha. Onde dá os coquinhos, né? Da palmeira. Quando a gente era criança, eu lembro que a gente usava isso daqui pra varrer. Varrer o quintal lá de casa, ó. Nossa, eu odiava usar isso aqui porque é cansativo. É, a gente usava isso aqui pra varrer o quintal. É. Tanta coisa, né? A gente tem pra contar. No tempo da infância da gente, a gente ia pra escola, chegava da escola, ia recolher lenha, ia buscar água, que não tinha água encanada, né? Tinha que tirar água do poço, levar pra dentro de casa. Recolher lenha. Recolher esses gravetinhos assim, ó. Pra começar fogo. É, sapé, pegar sapé também, pra levar pra dentro de casa. É, gente, é isso, ó. Muitas recordações do tempo da infância. Olha, gente, sabia que tá um ventinho frio? Um vento gelado, apesar de ter sol? Mas eu não tô sentindo nada de ruim. Aqui eu tô sentindo só coisa boa hoje. Se vocês verem alguma coisa no meu vídeo, me avisem, viu, galera? Me avisem, porque às vezes a gente tá num lugar que nem eu sempre falo. Eu não tô caçando sobrenatural. Eu apenas estou gravando a mata de boa, né? Mas sobrenatural existe e está em todo lugar, né? Então a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar pela frente. Mas estamos aí. Pessoal, eu vou me despedindo de vocês, pro vídeo não ficar muito extenso. Vamos torcer pra ficar tempo bom, porque daí a gente vai estar voltando em outros lugares e fazendo vídeo pra vocês. Eu quero agradecer, pro fundo do meu coração, o grupo lá da Estrela, do Ramon, do Gente de Bem, de todos os grupos que eu estou. Um grande abraço pra todos vocês. Curta, comenta e bora que bora. Vamos que bora. Vamos que vamos, gente. Pra frente que é pra frente que se anda. Bora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu prometo que logo eu volto pra fazer outro vídeo pra vocês. Tá bom? Um grande abraço pra todos vocês. Quero deixar um agradecimento especial a todos vocês que vêm nos meus vídeos, que estão curtindo, que estão comentando e deixando sempre aquele comentário lá de incentivo pra mim. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Agradeço. E vou saindo já. Vou me direcionando pra estrada. Então, ó. Beijos. Amo vocês. E até breve. Qualquer coisa pode me procurar. Querem dar alguma sugestão, deixem nos comentários. Beijos. Até loguinho. Em breve voltarei. Tchau. 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 Tchau.